Ô Fabiola, dá uma olhadinha o que que essas moças fazem com a corda, dá uma olhada. Olha o que elas fazem com as cordas, dá uma olhada. Olha isso, nós vamos fazer o desafio da corda aqui no balanço. Olha só, essa é a equipe sueca pulando corda. Quer ver quem tá pulando vai pegar a corda? Ó, ela vai levantar, pegou a corda, pegou da outra, trocou. É isso aí, ó. Demais, legal demais. Agora vem pra cá que nós vamos fazer o desafio da corda. Lombardi, você pode participar da brincadeira? Esse mico, eu não vou pagar esse mico. Tá muito acedo. Vai bater corda. Vou bater corda, eu sei o que. Vai. Deixa eu ajudar. Eu vou bater também. Não, eu vou bater. Você vai pular. Não, não, eu vou bater. Você é a sueca. Esse mico eu não pago. Vai. Vai, vai lá. Peraí, deixa eu me arrumar. Vai pular? Vai. Pera, calma. Não, eu não consigo assim. Vai, vai. Entra. Vai bater o mico aí, ó. Vai. Então vai, vai. Você tá de salto. Você vai cair. Eu não vou tirar o sapato porque eu tô com meia velha. Meia velha? Uma mulher vindo com o meu. Ué, eu uso o meia velha. E daí? Vou dar uma meia de presente pra você. Tá bom. Uma meia furada. Vê? Vixe. Vai. E todos os brincadeiros que eu gosto é melhor e pula a cor. Ela pula, meu. Ai, não fala. Para. Danada. Já deu. Pera. Vai, mais uma. Mais uma. Cadê o garçom maluco? Chama o garçom aí. Olha. O que é isso? Olha, ele vem de chinelo. Garçom. O que é isso aí? Seu brotinho, rapaz, tem um negócio. Seu brotinho? O cara não me chama de brotinho. Seu brotinho. É cotinho. Compreender. Vai. Tem um presente que me mandaram aqui pra tu. Pra mim? Pra tu. Vai. Rapaz, pode, pode. É zoeira? Não, é coisa bonita. Deixa eu ver. Tu não vai ficar emocionado, hein? Ó. Opa, olha aqui que me mandaram. Eu gostei. Ó, eu gostei. Aqui, ó. Uma vez também. Não, não, não. Não, palmeiro. Obrigado, obrigado. Salve o colorido. Guarda lá. Eu quero ver você pulando corda. Salve você tem união. Sai fora. Vai, vai lá, pula a corda. Vai com a linha catassa, rapaz. Vai. Vai. Copa dele, que não vai cair. Sem deixar cair os copos, vai. Sem deixar cair. Vai, Lombardi. Vai. Ô, 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 ô. Ele sabe. Pra remexer, meu amor, pra balançar. Que maluco! Aqui é muito lanço marco, Camille. Aqui é bom. Eu vou falar a coisa com você. É bom demais, rapaz. Mandou bem. Mandem os copos num carro, rapaz. Você pode vir aqui na pista já. O que esse cara não sabe fazer, hein? Cara... Olha, vou dizer uma coisa. A gente acelerou ali. Mas foi uma acelerada violeta. Pô, acelerinha legal, Lomari. O cara é pior. E ele tomou uma já, imagina se ele não tomasse. Nossa!